Vamos mostrar para os times que São Paulo amam futebol. Começa o primeiro tempo. E a gente entrou, foi na trave. E agora, a luna do aluno. E agora, a luna do aluno, a luna do aluno, a luna do aluno. E agora, a luna do aluno. E errou! Corre para o braço, corre para o braço! E recomeça o jogo! Eu estou indo, eu estou indo! Joga muito! Desviou! Viria para o gol! Eu estou indo! Eu estou indo! Boa bola! Vamos, cara! Boa bola! 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 E aí o gol de empaque, GOOOOOOOL! E ola bola de novo! Não, não, não! Um minuto pro final do primeiro tempo! GOOOOOOOL! Pra desempatar o jogo! E temos bola rolando de novo! E agora, caminho em torno! É GOOOOOOOL! 4 a 2 no placar! Tá valendo de novo! 4 a 2! Eu quero ouvir a terra da garoa! Quero barulho! Quero barulho! Quero barulho! Que chance! Mas o time não conseguiu afear! É GOOOOOOOL! 5 a 2 no placar! Ciclo! 5 a 2! Ciclo! Desviou bem! 5,4,3,2 e gol! O placar vai ficando mais elástico! Acabou o primeiro tempo, tá valendo de novo. Vocou sem falta. É gol! Das três a três. Nova saída de bola. E foram mano a mano. Gol! Vamos que vamos! Seis a quatro! Seis a quatro! Seis a quatro! E a vantagem, não entrou! Fora, fora! Eu não estou escutando vocês, Sampa! Mais alto! Entrou! É gol! E o time quer mais gols! 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 Mano a mano! Estou de novo! Estou de novo! Estou de novo! E recomeça ao jogo! Parou o desvio! E o time quer mais gols! Só falta um minuto de jogo! E o time quer mais gols! E o time quer mais gols! E o time quer mais gols! Está lá dentro da caixinha! E temos bola volando de novo! E temos bola volando de novo! O jogo já recomeçou. E foram mano a mano. O time vai na bola. Gol! Para diminuir o placar no final. Gol! Corre pro abraço, corre pro abraço. Nova saída de bola. Agora! Gol! Gol! Time com sede de gol até o final. Tá lindo! E recomeça o jogo! 5, 4, 3, 2, 1... Opa! Filho de jogo! Filho de jogo! 2, 2, 1... Olhem!